Não estamos muito entusiasmados com esta vinda. Observe-lhe o jeito apreensivo de olhar a paisagem, como um bicho cada vez mais encorralado. O cheiro do eucalipto e o som de galhos a estalar nas rodas, algum azul que se revela quando os montes e as nuvens falham. Coisas assim em volta e nós no meio sem as vermos. É que há o medo de os anos se terem sentado na casa como num banco velho. Está com certeza no mesmo sítio, mas não da mesma forma. Tal como as pessoas são as mesmas no tempo, mas nunca iguais. Mal os conheço e, no entanto, lembro a uma multidão. É como se de súbito na várzea coubesse o mundo inteiro. E assim, também de repente, sinto que as minhas ambições de fraternidade se adequam mais a amar a humanidade, a tornar-me irmão da massa, do que amar o indivíduo, mesmo que esse indivíduo seja de facto meu irmão. Seja o Miguel. É mais fácil amar o que não existe, ou o que existe apenas em nós. Um sonho, uma ambição. Dava-me-me algum gozo pensar que sim, que mais cedo ou mais tarde me punha a andar e então o Miguel perceberia o que representava eu viver em Lisboa, longe dele. Mas também temia que a minha partida não mexesse com ele, ou que mexesse para o lado da felicidade. O pior é que não consigo ter pena dele. Por mais que tente pensar o contrário, encararei sempre este homem com uma presença desagradável e impositiva do outro, daquele que deveria ser irmão, mas que de tão doente, obsessivo e egocêntrico, mal consigo classificar como pessoa, quanto mais como irmão, ou como próximo. Sei que a doença é a melhor ocasião para demonstrar fraternidade e sei até que o tenho feito, mesmo que de forma atabalhoada, mas aquilo que penso, mais do que aquilo que faço, estraga as boas intenções ou os bons sentimentos. O tujau ficou outra vez só. A novidade da morte e do enterro do Kim passou e com ela desapareceram as pessoas que andavam à cata de qualquer chado. Aliás, o tujau já tinha ficado só porque se abriu mais uma campa. A senhora Olinda e o senhor Aníbal regressaram aos campos da Várzia. Levantaram-se bem cedo, como sempre, mas agora para acalmar a saudade através da enxada. A presença das artes da Várzia Obrigado.